Eu sei que a gente precisa melhorar, eu sei. E por que essa frase curta é tão emblemática? Porque quando o Grêmio tá muito bem, o Renato puxa ainda mais pra cima, né, e enche a bola de todo mundo. É característica do Renato e eu acho que ele até faz bem isso. Quando o grupo tá mediano, ele ainda assim puxa a régua pra cima, né, e mantém as coisas lá no alto. Aquele bom astral e enche a bola de todo mundo. Quando as coisas vão mal, ele, né, debreia, tenta mudar um pouco o assunto, mudar um pouco o foco e tal, pra tirar as ações do grupo de jogadores. E o Renato reconhecer que a gente precisa melhorar, que o Grêmio precisa melhorar, pra mim é emblemático. Porque aí ele confirma de que as coisas realmente não vão bem como poderiam ir. E aí por isso que por mim, essa frase do Renato, pra mim, essa frase do Renato é tão emblemática. Eu sei que a gente precisa melhorar, eu sei. Isso não é comum o Renato fazer. Não é comum. E ele falou, e essa é uma frase que não viralizou tanto, gostaria de saber por quê. Porque quando ele fala que tá tudo ótimo, viraliza, só, pô, Deus do livro, até o Manchester City tá sabendo que ele falou bobagem. Aí quando ele assume que precisa melhorar, ninguém tá sabendo. Mas, graças a Deus, obrigada Renato por admitir isso, porque realmente, pelo menos, me dá um pingo de confiança no elenco do Grêmio. Quando tu assume que tu tem que mudar, já é o primeiro passo, aí o próximo é a mudança. Eu espero que essa mudança realmente aconteça. Porque a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, tá batendo na porta. E do futebol que o Grêmio apresentou ontem, que vem apresentando nas últimas rodadas, não vence final nenhuma e não coloca taça no armário. Edu? Cara, é, velho. É que o Renato também cai muito naquele lance do... Contradição? Não, 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 do que eu falei, do Jean-Pierre, do Douglas, o estilo. Ah, sim, aham. Quando tu tem um estilo autêntico e provocativo, né, tu, quando tu ganha é muito legal, quando tu perde é coisa complica, né, porque tu provoca, até, até, ah, se o Renato sempre foi assim e acaba gerando esse tipo de coisa, né, cara. Mas, enfim, eu também acho, ainda bem que o Renato sabe que a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar muito e eu acho que é por esse caminho. E eu acho que falta muito disso do Renato na coletiva, né, ele chegar e falar pro torcedor que, oh, não, a gente tá vendo os erros, a gente tá vendo que a gente pode mais, porque quando tu fala que tu pode mais, tu não tá cornetando teu grupo, tu tá falando que tem qualidade pra fazer mais o que vem fazendo, né. Pelo contrário, né, tu falar que o grupo pode mais é porque tu percebe que ele tem uma competência muito maior do que está desempenhando. E o torcedor, o que o torcedor espera quando o Renato vai no microfone, apesar dos quatro anos e o Renato sempre manter a mesma postura, o momento do Grêmio hoje, eu acho que é o pior momento do Grêmio de Renato Portaluppi, né. A gente tá num declínio técnico muito grande, então o que o torcedor quer do Renato? O torcedor quer que o Renato vá no microfone e fale exatamente aquilo que o torcedor está vendo. O Grêmio não está bem, ponto. O Renato não precisa chegar na coletiva falando que o culpado é fulaninho, que quem não tá jogando bem é ciclano, mas o torcedor quer que o Renato corresponda à realidade que o torcedor está vendo. O Renato não costuma fazer isso. Então quando tem uma frase tipo essa de, ó, eu sei que a gente precisa melhorar, eu sei, é, cara, é interessante ter essa visão do Renato neste momento, porque é justamente isso que o torcedor está vendo. O torcedor quer que o Renato, quer que o vice-presidente, quer que os dirigentes ajam de acordo com a realidade que o torcedor está vendo.